O Superior Tribunal de Justiça concedeu liminares para autorizar o cultivo doméstico de canábis sativa com fins medicinais, sem risco de sanção criminal. Duas pessoas interpuseram recursos em habeas corpus ao STJ após o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que julgaram os casos entenderem que a autorização de plantio e cultivo dependeria de análise técnica cuja competência não caberia à Justiça, mas sim à Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os pacientes alegaram ter problemas de saúde passíveis de tratamento com substâncias extraídas da canábis, como o transtorno de ansiedade generalizada, dor crônica e distúrbios de atenção. O vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, deferiu as liminares para assegurar que os dois pacientes possam cultivar em casa plantas de canábis sativa, sem o risco de qualquer sanção criminal por parte das autoridades. Segundo o ministro Og Fernandes, os interessados apresentaram documentos que comprovam as necessidades de saúde, tais como receitas médicas, autorizações para importação e evidências de que os tratamentos médicos tradicionais não obtiveram êxito semelhante aos resultados obtidos com o uso do óleo canabidiol. Og Fernandes também destacou que, de acordo com os precedentes do STJ, a conduta de cultivar a planta para fins medicinais não é considerada crime em virtude da falta da regulamentação na lei de drogas. Com essa interpretação, o ministro apontou que diversos acórdãos concederam salvo conduto para permitir que pessoas com determinados problemas de saúde pudessem cultivar e manipular a canábis. Assim, reconheceu a viabilidade jurídica dos pedidos e julgou ser mais prudente proteger o direito à saúde dos pacientes. A decisão vale até o julgamento de mérito dos recursos ordinários pelas turmas competentes no STJ.